bom então é isso aí pessoal seja tudo muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal o canal das grandes promoções é ainda aqui dentro da loja da cc eu vi de passado eu trouxe o vídeo das portas é vou fazer em torno de uns quatro vídeos para vocês e segundo vídeo que eu tô trazendo hoje aqui é o vou trazer um vídeo conjunto completo aqui vasos sanitários é vou tá trazendo conjunto completo com cuba com a pia de apoio ea de com coluna torneira lavabo eu vou tá trazendo vários modelos aqui para vocês o que tem de novo no mercado os tipos de bacia que tem o tipo de carga caixa acoplada de descarga certo então vou trazendo aqui os valores para vocês está acompanhando aí está sempre uma trans atualização dos preços então como de costume para você que está chegando agora que não é inscrito no canal se inscreva para você que ainda não deixou o like deixa o like no vídeo lá que ajuda bastante a gente trazer mais vídeo pra você aqui no canal o youtube tem que estão gostando do vídeo então então ele vai recomendar mais vídeo em pra vocês o canal tem bastante vídeo novo tem bastante vídeo antigo bom em todos os modelos de produtos certo então é isso aí galera vamos por vídeo aqui vou dar mostrando todos os produtos e atualizações aqui pra vocês a torneira torneira de mesa baixa 181 99 uma torneira dessas duas lojas da linha do polo pra você tá comprando aqui em cima da cuba certo esse aqui é aquelas cuba sobrepor cuba daquelas cuba removível né também aqui outra trazendo aqui vários modelos para vocês de cuba também então vai ter cuba vai ter bacia vai ter torneira vai ter pia vai ter lavabo ó esse aqui tá saindo oito cento e vinte e nove essa aqui é uma cuba quadrada tá vendo esse aqui ó você pode montar o conjuntinho aqui junto com o vaso sanitário aquela tampa de descida lenta esse aqui é o modelo já é duplo tanto para tampa como para o encosto da tampa tá vendo a limpeza e remoção daquela da boca da boca larga né que 360 aquela que o a sujeira ela não prende no vaso que ela tem a redução do líquido maior também não tem as duas tampa aqui ó de descida lenta esse aqui tá saindo 1999 esse kit de bacia aqui ó convencional da estilo local tá trazendo aqui todos os modelos que a gente que eu achei aqui nessa tem um corredor aqui é dado onde você vai fazer vários modelos para vocês aqui sair no 1799 esse modelo de cuba que de encaixem você pode fazer apoio também saindo 919 e um bom acabamento aqui na louça a torneira saindo 399 390 e 99 torneira de apoio e esse outro modelo 2399 essa aqui já é uma cuba redonda tá vendo essa aqui a tampa já tem uma abertura é 360 também a abre bem a tampa que os dois modelos tá vendo ela tanto na descida lenta como no assento com na tampa do vaso uma abertura total essa aqui tá saindo 2.549 esse aqui ele já vem o kit né o kit de vaso completo essa aqui é uma cuba uma cuba quadrada um pouco maior essa aqui tá saindo 1.519 essa aqui já é uma cuba de mesa né bem grande essa cuba aqui tá vendo ali a gente já tem os conjuntos completos de pia tem pia com coluna tem pia sem coluna esse aqui já é um modelo mais simples mais completo 642,99 essa caixa comprada aqui ela já vem com os dois botões de acionamento 3 litros de água, 6 litros de água você pode acionar aí metade da caixa e depois a outra metade ou se você quiser acionar a caixa para descer a água toda dependendo da sujeira essa aqui já tem uma mistura ó essa pia que ela já serve para colocar misturador tá vendo a torneira que serve para misturadora essa aqui tá saindo 1.649 tá vendo o valor da pia tá saindo 724,99 e aqui tem o valor da cor é que esse aqui tá sem o valor da coluna mas a coluna ela é vendida separada tá se ir mais pra frente eu achar eu mostro o valor da coluna ali é só o valor da pia esse kit aqui já tá saindo 970 esse aqui no modelo dele já é um pouco mais arredondado o acabamento dessas cubas aqui é bem bonito ó essa cuba aqui ó de apoio saindo 728 e tem vários modelos que depende do tamanho né então os modelos maior, então os modelos menor depende da curvatura da cuba 709 essa torneira aqui ó para lavar uma mesa torneira de mesa de apoio que a gente fala né da linha Apollo essa aqui essa pia já é bem grande ó tá vendo esse aqui o modelo já é maior ela também suporta você colocar a misturadora como torneira comum deixa eu ver se tem um valor aqui ó ó tá vendo ó o valor da pia tá saindo 529 no lavatório e a coluna embaixo tá saindo 473 não depende do modelo da coluna e cada um tem um valor né depende da altura da coluna que você vai colocar então as coluna menor que as coluna maior essa aqui é uma hidroduo você pode ter os dois acionamentos de água certo? você pode ter 60% de economia que é metade do acionamento da água no primeiro botão e o segundo acionamento sai a água toda ou você aciona os dois para descer todo o líquido da caixa acoplada essa aqui tá com plaquinha vermelha então ela tá na promoção saindo 407 tá vendo ó olha essa cuba aqui ó que bonita essa cuba aqui ó bem grandona essa aqui já é bem arredondada já não é meio hexagonal tem a tampa aqui com a pia bem bacana esses modelos de coluna aqui eu acho bonito a pena que tá sem preço aqui ó tá vendo ela tá sem preço tanto na coluna como na cuba então é isso aí pessoal trouxe bastante coisa aqui pra vocês trouxe uma novidade aqui de vaso, torneira, bacia, coluna, pias, torneiras então é só deixar o like no vídeo se inscrever no canal compartilhar o vídeo pra chegar até o pessoal que gosta esse tipo de conteúdo reforma, construção, decoração, materiais a gente vai trazer bastante vídeo pra vocês aí a gente se vê no próximo vídeo galera até mais tchau 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 Tchau.